Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje um vídeo rapidão, tá? Tô passando aqui rapidinho mesmo porque eu falei, cara, eles têm que ver isso. Tava aqui de boa em casa, fuçando na internet. Dei uma passada no Twitter no qual eu já falei pra vocês que é uma fonte excelente de novidades. Cara, se você não tem, faz um, mano. Faz um, vai lá, segue o Lil, segue tudo que você gosta. Porque todas as novidades, cara, a maioria das novidades aparecem por lá, cara. Então, assim, acabei de olhar no Twitter oficial aí de Mortal Kombat 11. E olha só o que colocaram lá, meus caros amigos. Olha aí! Sim, velho! Shao Kahn, cabuloso, picão, bonitão, esquisito, fodão. Como nunca, cara. Olha essa imagem. É a imagem do Shao Kahn por corpo inteiro. Porque vocês estão ligados que quem comprar o game na pré-venda vai receber o personagem aí como um extra, um bônus, entre mil aspas aí, né? Além de poder jogar o game antecipadamente. Provavelmente numa beta fechada em março. Caras, eu vou ter que comprar. Eu não ia, mas agora eu vou. Eu não ia comprar na pré-venda, mano. Por causa dos outros lançamentos e tal. Mas não vai ter jeito, mano. Eu quero esse Shao Kahn cabuloso pra mim. É o mesmo Shao Kahn que nós vimos, né? Lá no finalzinho do trailer, que foi teaser, né? Em dezembro. E tudo indica, então, que esse traje é o traje oficial do personagem. Nós sabemos, sim, que vai ser possível, customização e tal. Mas cada um vai ter a sua roupa base e tal. Essa daqui é a base do Shao Kahn. E, meu, tá muito diferente, né? Tem algumas coisas, assim, que lembram o seu traje antigo. Mas, velho, tá muito mais cabuloso. Se é que me entendem, né? Bom, uma coisa que já fiquei em dúvida quando eu vi o pedacinho, né? Que mostrava ele lá no final do teaser. E agora, meu, tá muito claro. São os braços do personagem. Olha isso, cara. Meu, tá meio que dragonificado, tá ligado? Tipo, os braços... Cara, não é algo normal do personagem. Ele não tinha isso, nunca teve, vocês estão ligados. E eu acho que vai nos contar a história, o modo história. O porquê o Shao Kahn tá desse jeito, mano. Essa metamorfose muito louca aí. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Realmente, eu falei que ia ser um videozinho rapidinho. Eu precisava mostrar pra vocês essa imagem. Porque eu sei que a maioria de vocês não tem Twitter. Porque se tivesse Twitter, eu tenho certeza que a nossa interação lá na plataforma ia ser maior. Agora, quase eu falo lá no Twitter, eu quase falo com ninguém, mano. Mas os poucos que estão lá, eu agradeço muito, tá? E a galera que não está, meu, vai lá fazer uma conta. Porque olha o tipo de coisa que você tá perdendo. Meu, novidade da hora. Então é isso aí. Deixa aqui o seu comentário. O que você acha sobre esse braço do Shao Kahn? O que você achou desse traje dele, que aparentemente vai ser o traje base do personagem. E se você pensa em jogar o game, cara. Se você vai comprar na pré-venda ou não. Se tá ansioso pro dia 17, que agora vocês estão ligados que no próximo dia 17. Vamos ver pela primeira vez o gameplay desse baita jogo. E eu tô mega ansioso. Eu tô que não me aguento, tá ligado? Sou muito fã da franquia Mortal Kombat desde a minha pequena início. E, cara, esse jogo é um game que eu vou trazer muito aqui no canal. Então a galera que não gosta de game de luta aqui no canal. Velho, se prepara que você vai levar uma avalanche. Assim que o Mortal sair, cara. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.